Bom dia, ganhe, economize, doe. John Wesley, que viveu o que pegou, ensinou três princípios essenciais sobre o dinheiro. Ganhe o máximo de dinheiro que puder, economize o máximo de dinheiro que puder, doe o máximo de dinheiro que puder. Então, procuremos ganhar o máximo do dinheiro que pudermos. Nessa tarefa, cuidemos, para que o dinheiro fique no seu devido lugar, para que não seja um colírio que segue, um objetivo que nos enlouqueça, um Deus a quem adoramos. O dinheiro é um meio de vida, não a vida. Procuremos economizar o máximo de dinheiro que pudermos. Poupemos para termos quando precisarmos. Não sabemos se teremos renda suficiente no futuro, mas podemos guardar hoje para a dificuldade de amanhã. É sabedoria. Poupemos para não entupir a terra do que a destrói ou o nosso armário do que não cabe. Procuremos doar o máximo de dinheiro que pudermos. O dinheiro não é a nossa missão de vida, mas doá-lo deve ser uma missão. Quando doamos, o dinheiro cumpre sua verdadeira função. Quando doamos, dizemos quem nos comanda. Não é a avareza, mas a compaixão. Você se lembra daquela visão que Jesus teve e nos traz? Mas Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade, lhes digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo aqui um dia!